Mas até então, e outra coisa que eu fazia também, eu fazia uma vez por mês o Globo Comunidade. O Fábio adorava o Globo Comunidade. Ele estava lá no meio de um monte de coisa e chamava ele para apresentar o Globo Comunidade. Todo artista é simpático? Não, claro que não. Claro que não, eu não vou falar o nome de artista, porque são insuportáveis. É até ruim quando você vai conhecer um que você ama, adora e ele te trata mal, porque ele não está nem aí para você. Dá para contar, mas sem dar um nome aos bois, dá para contar alguma história de uma situação que você passou por um determinado artista. Ah, tem vários. Tem artista que chegava lá, o Fábio deve ter vivido isso também, que num mau humor danado, reclamando de tudo, de tudo, de óculos escuros, né? E assim, você super constrangido de estar ali com a pessoa e tal. Na hora que ligava a câmera, que começava a entrevista, se transformava em outra pessoa. Nossa, que simpatia, que amor. Acabava a entrevista, acabou também. O papo... Simpatia, acabou tudo. Isso aconteceu algumas vezes. Você já deve ter presenciado isso também, né? É, teve um artista que... Grande nome da música. É uma pessoa muito conhecida. E alguém me chegou, foi a produtora lá e falou assim, Fábio, o fulano de tal, ele disse que só vai dar entrevista. Ele estava com um boné de um patrocinador dele. E aí a direção falou assim, não queremos isso. Aí a produtora foi lá e falou assim, Fábio, ele disse que não vai tirar. Não vai tirar. E o rapaz, o cheiro que eu queria fazer, o jornal para entrar no ar... Essa não fui eu que fui perturbada, porque eu já sabia. Essa eu já ia dizer, olha, meu amigo, sinto muito, mas isso é uma ordem da TV, né? Da casa. É, e aí, rapaz, eu falei, caramba, você fala, não, ele disse que não vai tirar, pronto, acabou, senão ele não dá entrevista. Falei, ô, Jesus Maria, José. Aí eu fui lá. Cheguei lá, poxa, fulano, como é que você está? Tudo bem? E aí? A lábia do psicólogo. Poxa, que bom que você está aqui com a gente. É um prazer você estar aqui com a gente. Nossa, eu queria muito te entrevistar, então vai ser uma honra para mim ter você lá. Mas eu estou com um problema, rapaz. Você acredita que a emissora não quer deixar... Você está com esse negócio aí, esse boné e... Poxa vida, eu sei que você tem todo o dia de ficar, afinal de contas, eu sou o assinador e tal. Mas, cara, eu vou ter problema, eu vou te colocar no ar, qualquer jeito, mas eu vou ter um problema danado. Eu acho que tem até medo de... Você é demitido. Demitido, não sei o quê. Ele falou assim, não, é, então... Não, cara, que isso, e pois é, mas, caramba, essa oportunidade está com você, eu não vou perder, porque eu vou de qualquer jeito, cara. Você pode fazer o que eles quiserem comigo, eu vou te entrevistar. Olha, você está vendo a pedagogia? Aí ele pegou e... Não, mas eu vou tirar um cara de problema para você. Falei, eu abracei, mas você quer demais, você é sensacional, vou tirar uma foto. Depois você é o que eu gosto de todo mundo, está vendo? Eu precisava entrevistar. Sim. Naquela altura do campeonato, faltava 10 minutos para entrar no jornal. Se tivesse um buraco de 5 minutos para a gente, para preencher esse buraco, ia ser uma coisa. É. E o pior, nós já tínhamos anunciado que tinha esse problema, né? Isso, você anuncia, você tem que... Você tem alguma coisa, de alguma forma, você tem que botar no ar. Exatamente. Então, assim, era uma... Márcia, é certeza. Teve uma vez que alguém não foi, não teve um caso assim? Algumas vezes, Fábio. Pois é, que nós anunciamos e a pessoa não foi. Sim, mas eu faço um falado. Eu falei, Márcia, nunca mais na vida... Eu nunca mais piso aqui. Mas Fábio é muito famoso, não quero saber. Eu tenho uma cantora que eu tenho... Não vou falar o nome também, mas por causa disso. A gente ia fazer um programa externo, cantora famosa, bombando, com música na novela e tudo. Eu ia fazer um show em Brasília. Beleza, então vamos fazer um programa. Então, aí você vai... Ninguém vai tocar música no programa. É que nem no DF1, DF2, no sábado. As pessoas tocam um trechinho, só dá uma parinha, só para ilustrar aquela conversa. Porque é como disse o Fábio. Vai um cantor no seu programa e o cidadão não vai, pelo menos, dar umas três notas ali. E não, não. E não, não. E não quer ir cantar. Ela fala assim, ah, eu não canto em dia de show. Ela fala, eu também não falo no dia que eu apresento. Aí eu sei que essa artista, acho que não foi culpa dela, é da assessoria. Que a gente sabe que a assessoria é a pior coisa que tem. A assessoria também empata. Não, não vai mais. E a gente disse, ah, ferrou, né? O programa já estava tudo pronto. Já tinha anunciado, inclusive, programa externo, de show. É por isso que eu tinha plano B, C e D. Mas aí, sabe? Mas aí é que tá... Aí a gente recorre para aqueles que são os amigos da gente, que sabem que é a situação. Um, dois, que vocês têm vários, o pessoal do G7. Ah, sim. Porque, primeiro, eles são sensacionais. Extraordinários. As pessoas adoram. Adoram eles, né? E eles sabem também como é que funcionam as situações. Não, e em qualquer situação eles salvam. Exatamente. Porque são muito boas. Eles mais, demais. São muito boas. Os melhores do mundo também, né? Então, é assim, é aquele momento que se... Pô, ainda bem que tem gente que é genial e também muito solidária nesses momentos, né? Mas, Adriano, você tá falando dos meninos do G7 que eles já são de casa, né? Mas tem humoristas famosos, né? Brasileiros que vêm te dar entrevista e você espera que ele seja engraçado. Pelo menos que ele faça uma piadinha no estúdio. E a pessoa não fala nada. É um ser fechado. Tem copos. Já aconteceu. Às vezes são tímidos. Não aconteceu, por exemplo, com você de ter um determinado humorista. Também muito famoso que bombou em YouTube, rede social, não sei o quê. É ele mesmo. Quando ele tava começando, pedia, batia na porta pra show em Brasília pra dar entrevista. Depois não queria saber. Depois que virou o cara... Ah, tem vários também. Que quando precisam... Acho que é o mesmo, né? É, acho que é o mesmo. É o mesmo, né? Não foge muito. É esse mesmo. Então, assim, é uma caixinha de surpresas, né? Mas temos surpresas muito agradáveis também. Alguns artistas maravilhosos que a gente vai entrevistar e que você espera que a pessoa seja uma entidade e nem olhe na tua cara. E te trata super bem, como Fernanda Montenegro. Fomos nós que entrevistamos ela, não foi, Fábio? Eu não sei se você tava de férias. Não me lembro, não me lembro. Talvez se você estivesse de férias. Essa eu não tive o prazer de entrevistar, mas deve ser. E ela foi incrível, assim. Eu tava tremendo muito, tava muito nervosa. E ela chegou, assim, numa simplicidade, sabe? Num carinho, numa... A gente entende porque que é Fernanda Montenegro, né? Marco Naninho, também. Mas, assim, quanto realmente é uma pessoa... É uma estrela, né? É, quando realmente é uma estrela, é diferente.